Fala aí pessoal, começando mais um vídeo aqui, vídeo do Vlogs na área. Hoje nós viemos aqui na praia, qual é o praia amor? Barra de São Miguel. Estamos com o nosso guia aqui, sensacional. Destinação. Vou deixar o Instagram dos caras lá, segue lá, ajuda. Quando vocês vêm para Maceió, eu indico os caras para fazer passeio, rapaziada. Olha só, se liga nesse negócio, rapaziada. Isso é louco, é filme. Cinco passeios que vocês podem fazer em Maceió quando vocês vêm para cá. Esse é o primeiro. Qual praia é essa, né amor? Barra de São Miguel. Primeira praia, Barra de São Miguel, rapaziada. O cara falou que tem ouriça aqui, vamos tomar cuidado. Eu vou mostrar as farinhas pra vocês, mano, aqui eu tô falando, olha filho, sei é louco. Aqui é a Ró, top. Sei é louco, fazia as contornos da rua. Vamos dar uma olhadinha, rapaziada. Coloquei uma capinha aqui, ó. Nem sei se tá pegando bem ou não. Vamos entrar aqui, ó. Nossa senhora, que gelo, rapaziada. Olha isso. Mancela, água boa, limpinha. Sensacional. Vamos aproveitar aqui. Nossa, tá um pouco gelado, assim. Que bagulho sensacional. E esse é um dos simples passeios que você consegue fazer aqui em Alagoas. Na parte de Maceió, uma maravilhosa que nós já estamos fazendo. Nós vamos mostrar tudo pra vocês, rapaziada. Então já deixa seu like aí, se você já tá curtindo, hein rapaziada. Vamos dar uma olhadinha lá. Ui. Ai. Olha. Ui. Ai. Apaziada, olha o tempo, gente, que ficou. Como é, tá sensacional, amor. Você vai ver os peixinhos. São os chinelos iguais. Nossa, tá pagado, é isso? Pra se ver, Samuels? Nossa. É brincadeira. Não, é que eu não sou, né? Desse mundo mesmo. Ah. De praia. Vai, vai. Vamos, não mergulhe, mano. Posso? Vamos, não mergulhe, mano. Vamos, não. Olha lá, rapaziada. Olha lá, rapaziada. Olha lá, rapaziada. Olha lá, rapaziada. Tem ali embaixo, ó. Praticamente, tinha um, tipo uma passarelinha ali de corais, né? Corais com areia. E lá depois vinha mais uma, mais um tanto de água, rapaziada. Depois, ó, já subiu tudo. Agora são exatamente uma hora. Uma hora e quarenta e cinco da tarde. Já subiu tudo aqui. Quatro horas, o pessoal fecha aqui por conta da maré e a gente tá subindo, rapaziada. Daí por conta de ficar, acho que muito perigoso também, né? E por conta do espaço que tem na areia, né? Porque olha o tanto de espaço que tem aqui, ó. Daí a maré sobe, sobe. Daí eles acabam fechando aqui umas quatro horas, quatro e meia. Mas, rapaziada. Me recomendo aqui, ó, indico. Venha fazer esse passeio, tá? Que top demais. Se é novo, quantos quatro passeios vocês podem fazer na Maceió, na Lagoas? E fica com nóis pra vocês. Fica por aí, rapaziada. Então, ativa o sininho aí. Deixa o seu like. Desinscreve no canal se não é inscrito. Ajuda nóis. Compartilha, divulga, rapaziada, que tá ajudando nóis. Então, até o próximo vídeo. Falou, é nóis. Uhul. Ó, já temos uma pausinha aqui. Pra vir na pracinha. Ó. Celo. Aqui, ó. Entrou, morreu. Entrou, morreu. Nossa. Olha. Olha aqui, rapaziada. O cara falou sem entrar aqui e morreu, hein. Vocês nem estão escutando a minha voz, eu acho. Olha o barulho que faz esse negócio. Aqui nem dá pra surfar. Aqui é o porto das vacas. Por quê? Tá no espírito? Olha lá, rapaziada. Sobe até aqui. Sobe, imagina. Yeah. Yeah.